Música Como é uma proposta bem intimista que pode ser feita na sua casa ou num espaço assim também pequeno A Flávia logo pensou nas flores secas, primeiro porque é tendência e segundo porque combinou muito com a proposta, não é isso, Flávio? Principalmente com relação a paleta de cores, eram tons terrosos e eu procurei usar folhas secas, tem até algumas flores mesmo no tom terroso Mas a ideia era usar o seco mesmo, trazer esse apagado Música Música Sim, pensando nessa proposta da grazing table, comfort food Queria que você contasse o que você preparou para essa proposta bem intimista de bodas e de renovação Então aqui a gente tem um brifo olhado com favo de mel e figos frescos, queijos diversos aqui Gorgonzola com nuts e peras caramelizadas, burratinhas com seus tomatinhos, aqui é um creme de alho Música Música E você também fez a trilogia de sobremesas Sobremesas O que que tem ali? Ali é uma pavilova de frutas vermelhas, um mousse de chocolate e uma banoffee, que também está super em alta Eu amo ela Com castanhas, é uma delícia Música Música Ele tem uma proposta abstrata, ele tem um formato quadrado, pra gente fugir um pouquinho, né, daquela coisa do bolo redondo E o Wagner fez a proposta com a decoração em flor natural Gente, a ideia desse editorial Rodas Abstrata, nasceu de uma conversa que eu tive com a Ingrid Falando, né, sobre as pequenas comemorações, sobre as coisas intimistas De uma coisa elegante que você pode fazer, tanto na sua casa, quanto num espaço como a casa tua Música O foco é, vocês podem fazer uma comemoração intimista, vocês não deixem de sonhar nunca E a festa ano que vem vai ser maravilhosa É claro, vamos parar tudo no acento Sempre, sempre Música 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 Música